Você já teve dúvida a respeito de quanto rende cada tamanho de assadeira? Por isso eu preparei esse vídeo para sanar todas as suas dúvidas. Vou te pedir uma coisa, se inscreve no canal, comenta nesse vídeo, compartilha e toca no sino pequeninho, no sino de Belém, que toda vez que eu colocar um vídeo novo você vai ser notificada. No final desse vídeo eu tenho uma dica para você que está iniciando e não sabe se vende bolo por peso ou se vende bolo por bandeja, por tamanho de fatia, enfim. No final do vídeo eu vou te dar uma dica bem especial. Vamos lá gente, essa dúvida ocupa dominamente de boa parte dos profissionais da confeitaria principalmente aqueles que estão iniciando. Então eu tenho aqui seis tipos de tamanho de assadeira, do 30 até o 13 ou vice-versa, do 13 até o 30. Fato é que eu tenho seis tamanhos de assadeira e eu vou contar para você quanto rende cada assadeirinha dessa aqui depois que o bolo está pronto, ok? Vamos lá. Essa assadeira aqui de 13 centímetros, 13 centímetros por 8 de altura, ela vai render para você um bolo de aproximadamente 1 quilo, ou seja, 10 fatias de bolo uma assadeirinha dessa aqui. Eu vou chegar mais perto para você dar uma olhada. Olha isso aqui, 13 centímetros. Eu tenho também essa outra assadeira aqui de 15 centímetros. Vamos comparar as duas aqui? 15 e 13, olha que legal. Então essa aqui vai me render um bolo de 1 quilo e essa aqui vai me render um bolo de, presta atenção nisso, de 1 quilo e 300 gramas até 1 quilo e meio aproximadamente, ok? Essa assadeira aqui é a de 17 centímetros. Deixa eu comparar aqui com a de 15. Essa assadeira aqui ela vai me render um bolo depois de pronto, decorado, recheado, chantilizado, vai me render um bolo de aproximadamente de 1 quilo e 700 a 2 quilos, ok? Essa assadeira aqui é de 20 centímetros. Posso te mostrar uma outra versão dela? Espera só um pouquinho. Então olha só, essa assadeira aqui ela tem 20 centímetros, sempre que a gente fala de centímetro é o diâmetro daqui aqui, ok? Essa tem 20 e essa tem 20 também, a diferença delas é a altura, tá? Então quase todas as assadeiras que eu estou falando para você aqui são assadeiras de 8 de altura. Quanto rende uma assadeira dessa aqui de 20 centímetros? Um bolo de aproximadamente 2 quilos e 200 gramas, tá bom? E essa assadeira aqui de 25 centímetros de diâmetro, qual o rendimento do bolo depois de pronto? 3 quilos aproximadamente, ou seja, um bolo de 30 fatias, tá bom? Então a assadeira de 25 equivale a um bolo de 3 quilos aproximadamente. E essa assadeirona aqui bonita de 30 centímetros? Essa assadeira aqui vai te render um bolo de até 5 quilos. Essa assadeira de 30 centímetros te rende um bolo de até 5 quilos, tá bom? Puxa, a de 25 centímetros rende um bolo de 3. A de 30 centímetros rende um bolo de 5 quilos? Exatamente. Agora uma coisa que é muito importante eu dizer pra você acerca de assadeiras é o seguinte. Por mais que você veja vídeo, por mais que você ouça profissionais, por mais que você pegue aqueles gráficos que dizem rende tanto, rende tanto, rende tanto, rende tanto, nada vai substituir a sua experiência na cozinha. Porque quando você começa a fazer bolo, olha só o que acontece. Um bolo desse aqui que rende aí em torno de 900 gramas até 1,1 quilo e 100, de repente ele pode até passar. Vai depender do quê? Da calda que você usa, da massa e do recheio. Porque você sabe que tem recheio mais levinho, tem recheio mais pesadinho, ok? Essa assadeirona aqui de 30 centímetros, que rende um bolo de até 5 quilos, dependendo da altura do bolo que você faz, esse bolo pode ficar com 4 quilos, 4 quilos e 200, ou se você põe pouco recheio, ou se o recheio que você usa ele é leve. Mas via de regra, nós oferecemos um bolo desse aqui como um bolo de 5 quilos, ok? Como é que funciona numa loja de bolos do jeito que eu trabalho? Nós oferecemos o bolo por peso pro cliente, quando o cliente vem fazer a retirada, nós pesamos diante do cliente e o cliente paga o peso da balança. Por quê? É mais justo e mais honesto. Pra mim que vendo o bolo e pro cliente que compra o bolo. Por que se ele me pede um bolo pra 50 pessoas e o bolo passa do peso, sei lá, vamos supor que o bolo fique com 5 quilos e 500 gramas. Esses 500 gramas que passam do peso, se eu não cobrar do cliente, eu tô pondo a mão no bolso pra dar dinheiro pro cliente. Todos os meus clientes sabem que os meus bolos são artesanais. Então lá no meu cardápio, bem embaixo, tá escrito assim. Nossos produtos são totalmente artesanais, podendo passar do peso. Então o cliente já sabe que pode ocorrer esse tipo de coisa. Edu, mas e se o bolo ficar com 4,5 quilos? Aí a gente cobra os 4,5 quilos do cliente. Então se você doutrinar, ensinar o seu cliente, o seu cliente vai ficar preparado pra comprar o bolo por peso com você. Edu, mas todo mundo na minha cidade vende o bolo por fatia. Vou te dar uma dica agora. Se você começar a trabalhar o seu bolo por peso, você vai estar na frente dos seus concorrentes. Porque enquanto todo mundo faz a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, igual aquelas formiguinhas que estão indo pro formigueiro, tudo fazendo o mesmo movimento, você vai estar fazendo um movimento diferente. E aquele cliente que não compra bolos vai pensar assim. Hum, eu acho que fica mais justo se eu comprar o bolo por peso do que por fatia. Faz sentido isso? Então começa a aplicar o marketing da diferenciação aí na sua cidade. E você vai vender muito bolo, tá bom? Obrigado por você ter ficado no nosso vídeo. Espero que você tenha já deixado seu comentário, deixado a sua curtida, compartilhado esse vídeo e clicado no sino pequenininho, no sino de Belém. Sempre que eu colocar um vídeo novo, você vai ser notificado. Bolo é o futuro! Vamos prosperar! E aí E aí E aí E aí